Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a todos bem vindo aí a mais um episódio aí de 7 Days Tudai Estamos jogando aqui o Alpha 20 Então vamos ali agora fazer nossa missãozinho Vamos lá, agradeço a todos Opa, essa missão da tata Viva da... pra fazer semestre Testeado, vai pra lá Já tô passando fotos de comida Cara aqui Cara aqui, água Toma 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 Eita Opa, será que eu vou achar muito cimento aqui? Ah, errei Não erra Ei, tentador Ai Caraca Ah Bate Não Não Ah Selador Selador, né? Esse é o selador Selador Trigêmeos Ai Infeliz Mas Já não tem mais coisa Não Dá uma abraçada na gente Toma Que coisa boa Não tem mais coisa boa dentro Mas é Olha lá, cola não é uma coisa ruim não Não tem mais coisa boa Não tem mais coisa boa Não tem mais coisa boa Ai Ai Eita de dano Vida Vem mais uma ali É Não tem mais coisa boa Agora eu morro Quando a menina Não Olha a mãozinha dele com o pai Agora eu morro Boa, baianinha, boa. Abre a porta, né? Dá pra fechar? Opa, tem lá em cima. Tá aqui. Ah, achei. Nível 1, mas... Melhor que nada. Achamos. A rente. Agora sim. Dá pra gente desmanchar algumas coisas aí. Opa. Tá bom. Passa. Batatinha aqui, ó. O rabato tá dando semente, hein? Batatinha. Eita, cobra, 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 cobra. Cadê? Carrega. Venha lá ali, carne. É carne, gente. Uma cobrinha. Delícia. Ainda bem que foi cobra e não cachorro. Opa. Tem um ácido. É assim, é. Dá pra correr, né? Pode ser. Então... É, venha vocês. Venha, porque a gente... O que é trap, o que não é. Vocês vão andar e vai cair. Vem. Ahá. Trap ali. Vinha. Caraca. Opa. Vem. Levanta também. Já pra baixo. Pau. Peguei a chave. Tá vendo que vocês acharam a chave aqui? Vocês podem abrir qualquer porta. Dá pra gente pegar? Aço e... Acabou? Opa. Que susto. Cagaço. Que susto. Ai, morri. Ai. Errei. Ai. Tô errando. Caraca. Ah. As mulheres de branco. Estavam no armário. Olá, senhoras enfermeiras. Médicas, né? Essas são as médicas. Será? Acho que é as azuis. O uniforme é do. Opa. Vem pra cá. Eu... Eu... Corre. Sem estamina. Ei, 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 ei. Vem não. Morreu? Não. Tá giradouro. Tá assim, ó. Que bom, né? Opa. Caixinha de remédio do bom também. Opa, outro? Aí sim, hein? E mais outro. Ótio. 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 Caçada de lança. É batida. Ah, isso aqui é pra... Tá. Eu vou pegar isso aqui, sei lá. Tem que custar quatro. Hum. Pega esse mole. Mais um, só isso. Esse aqui, ó. E aí, ó. Obrigada. 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 Alguma coisa aqui. Ainda estão os mesmos. Estou com quanto de dinheiro? Está bagunça aqui. Um pouco. Está cheio da Minimoto. 20? Que caro! Caraca, estou indo para comprar nada. Está bom então. Vamos lá para a base rapidinho. Estou chegando aqui na base. Vou fazer um passo aqui para a gente comer. Aqui. Deixa eu ver. Então né. Eu não vendi porque eu quero tirar tinta azul. Scrape. Scrape. Ah. 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 para fazer semente, para a gente alimentar. Faz água aí, vamos estudar esses livros. Um desse, um desse, um desse, é isso. É isso aí, galera, galera, estamos chegando mais a um fim aí de mais um episódio de Seven Days to Die. Se você chegou até aqui, muito, mas muito obrigado. Não esquece de deixar aquele like, compartilha. Se você está assistindo, não é inscrito, aproveita, se inscreve. Dá uma olhadinha também nas outras séries aqui do canal. Ativa o sininho e até a próxima. Bye, bye. Fui.